E nós voltamos aqui com o ufólogo Paulo Aníbal, diretamente aqui do YouTube Space na Cidade de São Paulo, dentro dessa série especial sobre ufologia, que eu estou fazendo aqui no quadro Vídeo Mistério. E falaremos agora a respeito de um dos casos mais famosos e respeitados, se não um dos mais importantes da ufologia mundial, que é o caso Varginha. Nós não vamos, nesse vídeo, nos atenuar contando de novo tudo aquilo que aconteceu, mas nós vamos pegar alguns tópicos, porque eu acredito que quem está vendo o vídeo já conhece a história que aconteceu em 1996, etc e tal, mas nós vamos procurar estar puxando através de alguns tópicos para vocês, para nós falarmos como está hoje a situação. O Paulo, inclusive, teve um contato recentemente com uma das meninas que avistou, a criatura lá em Varginha, e é sobre isso realmente que eu vou começar a conversar com ele. No caso, essa moça hoje, Paulo, ela vive um cotidiano bem diferente do que ela vivia na época. Ali ela mora, acredito que em Varginha ainda, mas com uma visão talvez diferente daquilo, eu digo que a visão não é uma visão física, mas a visão de raciocínio diferente de quando ela viveu na época. Por exemplo, na época elas disseram que foi o diabo que elas viram. Hoje talvez ela já tenha consciência do que pode ter sido aquilo, pelo menos do ponto de vista ufológico. Sim, eu estive lá, inclusive, na semana e no dia que conversou... Só para afilizar o nome dela mesmo, é a... A Cátia. A Cátia. Eu comecei com a Cátia e com a Valkyria. Inclusive, estive lá com o meu colega e amigo Marcos Leal, quem teve agora, quando estava os 20 anos do caso, tudo lá, até tivemos, já tivemos uma reunião com ela, conversamos bastante tudo, e a Cátia é muito ponderada, ela fala abertamente do caso que ela viu, ela não muda em nada a versão, é a mesma versão do ser agachado que ela viu, deu aquele medo que foram correndo para casa, não teve, não altera em nada. Então, acredito plenamente na versão delas mesmo, que se mantém até hoje. A questão, acho que uma delas, uma delas tem, não se envolve assim abertamente, publicamente assim, porque acho que tem a sua forma, tem a questão profissional e também tem a questão religiosa, que parece que segue uma linha religiosa específica. Mas hoje essa moça que você teve com a Cátia, ela tem uma consciência de que pode ter acontecido coisas que acreditava não tinha na época do avistamento? Não, ela tem a consciência que foi uma entidade estranha, foi um ser, ela queria que seja terrestre, e que foi uma situação completamente anormal. Está longe de ser aquela questão do budinho, que era o vizinho delas, que tinha uma anomalia genética. O caso vadinho é muito bom, porque tem muita testemunha. A única coisa que eu fico sempre assim, com um certo recém nesse caso, porque é um caso que não tem nenhuma produção de prova material. Não há uma evidência física assim palpável. Não há relatórios militares que descrevem o fenômeno, tudo. Muito pelo contrário, tentaram acobertar, houve até um inquérito policial militar, onde eles tentaram jogar a culpa num deficiente físico lá, um budinho. Sendo que elas conheciam muito bem que jamais confundiriam com esse cara. E coincidentemente, depois, os dois principais ufólogos do caso, que é o Brejara e o Pacatini, depois saíram de cena do caso Agini e até desmentiram esse caso. Depois que houve o inquérito... É policial militar, lógico que é uma situação normal, comum, para tentar investigar, sei lá, mas não vou entender por menores. Ok, ok, isso não é assunto... Então, depois, simplesmente, isso aí a gente tem aqui, os dois principais ufólogos que realmente levantaram as informações iniciais, conviveu diretamente com as três testemunhas, e que originou todo aquele trabalho deles que ia se publicar no livro, inclusive. Existe uma outra terceira pessoa, que não era ufólogo, mas sim jornalista, como eu, na época, que também ficou muito marcado e apontaram muitas evidências para o fato de ele ter mudado a versão nele também, na época, que foi o próprio falecido Goulart de Andrade. Muitas pessoas atestaram, na época, que o Goulart de Andrade sabia de coisas, como os ufólogos, na época, souberam também, e, de repente, foi, digamos assim, forçosamente... Forçaram a barra dele para sair de cena e mudar a versão, né? Isso é uma outra questão que acompanhei muito na época também. Na verdade, eu não estou a par disso, nem acompanhei. Eu sei quando o Goulart de Andrade fez o plano dele, eu achei que foi um dos melhores programas do caso, de nacional, porque, infelizmente, nesse caso, por isso que as outras duas meninas também não aparecem muito, porque esse caso virou piada, foi declarizado. Tem programas de comédia que foram lá fazer... E até hoje, é. Foram fazer sátira com esse tema. É um tema que gerou divisas para a cidade, lucro turístico forte, tem que construir uma caixa d'água de forma de descovador, ponte de ônibus... Ponte de ônibus com apoio em cima de desformado de descovador. É um chamariz turístico, tanto que na época elegeu até a entidade municipal de política que tinha na época. Então, gente, é uma questão... Mas o fato é que alguma coisa aconteceu ali. Alguma coisa... A gente não pode dizer o que foi, mas alguma coisa aconteceu. A gente não tem certeza de ser alienígena, não, mas existem circunstâncias testemuniais que levam a crer que é alienígena. Conhecemos... A gente conhecemos também um... Um cara que acompanhou... Que era um militar que acompanhou de longe a criptura no Jardim André de um suposto ser. Isso ocorreu mesmo, tem testemunhas, eles os isolaram. Mas ninguém viu esse ser, porque ele estava dentro do saco. Então, não tem essa pessoa que... Junta-se com a questão das meninas e do relato do casal de sitiantes, que foi o primeiro, na verdade, dos primórdios, que viu algo parecido com um micro-ônibus que estaria na visão deles, né? Sobrevoando... Sendo com fumaça mesmo. E alguns seres pulando de dentro, alguma coisa assim. Não sei, eles pulando já é meio exagerado. E a questão do próprio exército, que invadiu uma cidade pequena, invadiu entre aspas, né? Entrou numa cidade pacata, atestando na época, se não me engano, que era um exercício militar. Na verdade, acho que alegaram que o levou os caminhões para a concessionária. Também, isso é a versão que surgiu depois. A versão oficial, mas não colou. Não colou mesmo, porque parece que no dia estava fechado. Ah, estava fechado. Essa é uma série de contradições que o caso une. A própria questão, quando levaram os seres para o hospital, dizendo que era um casal de anões. É. Então, são muitas coisas que se conflitam. Fora a questão que envolve depois a Unicam. Sim, a gente vai entrar em Campinas, né? Por exemplo, teve um casal de um... Que alega-se que a CQCC tenha sido levada para Campinas. Sim. Onde depois alega-se que a CQCC tenha sido levada para os Estados Unidos. Sim, troca de um programa de governo da Nase. Mas isso tudo é informação, não? Não é oficial e não pode ser corroborada. Concordo. Não pode ser corroborada. Agora, a questão... Vamos imaginar, Paulo, que realmente chegue-se ao consenso de que esses seres tenham acidentalmente caídos aqui, vindos de outro planeta. Aliás, lá dos primórdios, antes realmente do relato do casal de sitiantes, tem aquela versão também que os Estados Unidos avisaram o Brasil que cairia naquela região, exatamente de Varginha, um objeto que teria sido derrubado por eles. Eu ouvi falar que o Norad tinha avisado do Brasil. Agora, eu quero entender qual foi o documento, qual foi o comunicado oficial que eles fizeram e quem recebeu esse comunicado. Isso entrou como um boato, entendeu? Não é uma comprovação que corrobore que o Norad, nos Estados Unidos, tenha realmente alertado pontualmente alguns órgãos militares brasileiros para essa questão. Então, a gente... Entendeu o que eu quero dizer? Ok, ok. Foi tudo jogado como um boato. Sim. Ninguém transcreveu uma... Cada um pode ter contado a sua versão. Existe uma verdade, mas só que... Existe uma verdade, mas existem muitos fatos... Em volta. Inseridos, inseridos. Se a gente não sabe se é real ou fake. Mas o caso de Varginha é real. Sim. O que as meninas viram, o que foi capturar na mata, é algo que não é um simples animalzinho, não é um exercício militar. Foi um caso real. Elas viram alguma coisa. Se ele é nígena ou não, não sabemos, mas que há algo fora do normal, é. Por exemplo, já que a gente está falando a respeito do ser, suponhamos que realmente esse objeto possa ter sido derrubado ou caiu aqui e esses seres tenham saído de dentro do homogêneo. Eu vi uma versão, um comentário, dias atrás, quando eu estava até me preparando para essa pauta que nós estamos fazendo hoje, que eu achei bastante interessante. Porque as criaturas, caso se comprovarem, ter aquele comportamento que foi passado na mídia, principalmente, que eram criaturas que aparentemente não tinham vestes. Algumas, se eu não me engano, possuíam garras, não sei se eu estou falando isso. Meio animalesca, né? Meio animalesca, né? A questão do cheiro, eu não vou entrar nessa questão, porque eu acho que isso aí pode ocorrer até mesmo se fossem seres inteligentes. Mas, até mesmo por eles não tentarem nenhum tipo de contato ou se defender, né? Eles simplesmente foram facilmente capturados, né? Por exemplo, não poderia ser uma espécie, você falou que eventualmente poderia ser algo ligado aos greys, né? Mas eu já parei para pensar de uma outra forma. Como, por exemplo, aqui no planeta Terra, às vezes você vai fazer um experimento, o que que a primeira coisa, geralmente, que o pessoal usa é o primata. É o primata, ele vai fazer um... Exatamente. Vai mandar alguém para se arriscar por você, né? Que tem uma respiração parecida com a nossa, que tem um sistema imunológico parecido. Eu acho, eu também concordo com você, eu acho que pode... Eles sejam vaginas, talvez não sejam os ETs tão inteligentes. Talvez sejam aqueles mais animalescos mesmos. Eles mandaram para uma experiência, de repente, não exatamente na Terra. É o que eu acho que o estranho é que, pô, uma experiência que não deu certo e vão ficar facilmente pegos. Isso que eu acho, uma primitividade por parte deles. Que o... Pô, se tiver como experiências por parte deles científica, diga, ou seja, um animal, entre aspas, inteligente por parte deles, que foi jogado aí para fazer certo experimento. Obviamente, parece que não deu certo, no exemplo, foram capturados. E por que que os ETs, responsáveis por isso, vamos supor, não atuaram aí? E tem aquele relato, eu não sei como você sabe. Eu acho muito primitivo esse comportamento, eu não sei. Talvez estariam sendo mandados para outro lugar, não para a Terra, e no meio do caminho acabaram caindo por aqui, sabe-se lá, né? Mas tudo especulação, tá, pessoal? Tudo especulação, isso. A gente sabe, a gente sabe, exatamente. E eu estou só puxando alguns tópicos que o Paulo teve recentemente com as testemunhas para a gente poder estar fazendo essas devagações aqui. Agora, uma outra questão também é que surgiu depois, que meses, alguns meses depois, ou dias, se não me engano, alguns objetos foram vistos em volta lá no quartel militar da ESA, né? A escola de sargento da ESA, onde os seres supostamente poderiam ter sido levados. Eu ouvi falar de dois relatos de avistamentos, mas nada de relatos serem tão profundos. A própria mulher do zoológico também que viu, isso aí seria uma eventual missão de resgate que teriam mandado depois, enfim. Mas a mulher do zoológico, a testemunha dela, a versão dela mudou. Mudou, mudou também. De um relato de uma entrevista para outra, houve particularidades nisso aí que eu estou com o pé atrás. Então, eu não confio muito plenamente nessa testemunha. Eu confio nas testemunhas que eu confio mais com as três meninas que falaram a verdade. A testemunha que a gente teve acesso de gente que eu comprei, que viu, viu capturar... O professor de Harvard, inclusive, na época, o C, isso acredita. Então, o que eu falo? O caso do Adinio ocorreu. Um C foi capturado. Não sei se é alienígena ou alguma coisa... Ou a quantos chegam com um solo que são três, quatro, seis, sete... Eu não sei quantos são no real e a natureza desse ser, mas que elas viram algo fora do normal, viram. No entanto que houve uma operação militar também fora do normal para poder atuar nesse caso. Porque se fosse o macaquinho de experimento deles, você acha que ia gerar todo esse mistério? Lógico que não. Lógico que houve um ser que é misterioso. A gente não sabe a origem desse ser. E assim, aí sim é real. E muita coisa foi... E você acredita que, na sua experiência, principalmente de pesquisa de campo, que quem ficou com esse ser, sejam os brasileiros ou sejam os americanos, conseguiram constatar a origem dele? Eu acho que se teve material biológico em mãos, deve ter feito exame de sangue, exame de DNA, deve ter feito uma série de exame de bioquímicos, uma série de exames biológicos, que comprovariam, sim, a natureza biológica e toda a informação genética desse ser. Se foi feito, alguém está com esses dados. Possivelmente não está no Brasil. Não, aí sim. Vamos supor. Se eu ser alienígena, certamente, catrísticas do seu sequenciamento, do seu DNA, vai diferenciar da nossa. Porque ele deve ter a própria família genética. Ele vai ter todo o sequenciamento genético da origem familiar evolutiva dele, que foi fora da Terra. Esses dados, se foi feito, se foi feito o levantamento genético completo desses seres, alguém está com esses dados. Eu queria saber com quem. E, obviamente, gostaria de ter acesso. se é que podemos falar que houve esse tipo de procedimento em relação a isso. Existe aquela lenda que você falou da Unicamp, que o ser foi para lá. Sim, foi para a Unicamp. Na época, o Palhares fez a exumação dos corpos, estudou o outro, que depois, supostamente, foi num avião para os Estados Unidos, Área 51, etc. Existem várias... Aí já são várias teorias da conspiração. Aí colocam que realmente teve um avião na NASA na mesma época, em Piracó. Sim, sim, sim. Isso realmente existe, esses fatos. Então, o problema... Nós não temos um relatório oficial. Sim. Não temos nada. Uma instalação da recuperação prática. Prática. Que isso descreve que o fato foi real e aconteceu. Não há nenhum documento oficial em relação ao caso Vatinha que ateste que esse caso ocorreu de uma maneira fora do normal. Não há nada. Muito pelo contrário. Só tem o documento do inquérito policial militar que denigre esse caso. Então... O que se assemelha muito com o Roswell. Sim. O caso do Roswell. Só que o Roswell há mais materialidade, porque participou... Houve uma participação de civis muito maior. Gente que teve acesso àquela fuselagem, se eu estou fazendo fósforo, teve acesso... Não foi só os militares, mais gente teve acesso a isso. Até que depois fizeram um pente fino, completo na área, que eles pegaram tudo. Mas o próprio neto do Jesse Marcel, do militar, que teria... Que teria... Vido a Mia dizendo que... Ele mesmo levou um pedaço para casa. Sim, sim. Mostrou para a sua vida. Até virou um filme em Hollywood, né? Sim, sim, sim. Então, existe toda uma... Existe, nesse caso, além das testemunhas, houve uma materialidade. Há relatórios do DFB sobre esse caso, que está com a taja preta, tudo bem, da lei do FOIA, né? Da Lei de Liberdade de Informação Americana. Sim. Há coisas relativas a esse caso em relatório da CIA. Então, esse caso aí, os americanos tentaram abafar, mas não conseguiram, porque a... A Varginha daria um excelente filme. Daria a Varginha. Só que Varginha abafaram completamente. Sim. Foram rápidos. Abafaram completamente. Não há nada. Não há nem sequer um documento vazado, como nada. Inclusive, o próprio corpo do oficial que morreu de infecção generalizada, que supostamente teria participado da captura do cerno, né? Que também é curioso, porque o cara foi ordenado que ele fosse enterrado imediatamente. Não teve exubação do corpo, se não me engano, não teve nada, desova e enterra e acabou. Então, isso aí também é uma das... São muitos fatos que interligam... Nesse caso, também a gente precisava de uma materialidade, de um relatório médico, tudo, para prover realmente... O que tem é o laudo da causa do malte que veio um ano depois, parece só. E eu vi esse laudo para falar dessa infecção da causa do malte que foi infecção generalizada. Mas todos os procedimentos envolvidos, se é que envolveu alguma equipe militar, isso não tem nada divulgado. De 96 para cá, Paulo, com a sua experiência, Varginha e Região não tiveram mais nenhum outro caso estranho. Teve, teve avistamentos. Teve avistamentos. Teve avistamentos, sim. Varginha, Três Corações, até São Tomás das Letras. Que é próximo, né? Que é próximo. Agora, queda, assim... Não. Tão próximo, né? Queda não. Queda mesmo só foi... Encontro de um ser somente o caso Varginha. Algo assim, mais fantástico, ao longo desses anos depois, não teve. Teve os avistamentos. Isso teve mesmo. É muito intrigante. Eu mesmo considero, assim, como vendo de fora, não como, como eu já disse, não sou fólo, sou jornalista e apreciador do tema. Então, vendo de fora, você consegue analisar, como eu disse para você, algo que está em volta ali, como dizia até meu avô, onde tem fumaça, há fogo. No sul de Minas, em geral, é uma das áreas do nosso país com o maior número de relatos e avistamentos, sabia? Toda aquela região de Três Corações, Canxembu, Varginha, São Tomé das Letras, Luminárias, uma cidadezinha entre Três Corações e São Tomé, nome Luminária. Sabe por que é o nome da cidade Luminária? Ela tem mais dois séculos, por causa das luzes que apareciam à noite, não existia luz elétrica. Dendo o nome, uma cidade tem o nome Luminária por causa de fatos sufológicos noturnos. e pouca gente sabe disso, Luminária. Ela tem quase três séculos e na época não tinha luz elétrica, mas vinham as Luminárias voando à noite. Quer dizer, é uma região propícia... Desde aquela época, no período império, imperial, já tinha relato fológico, no entanto, que originou o nome da cidade Luminária. Então, aquela região toda é riquíssima. Talvez seja a região do nosso país com o maior número de relatos fológicos. Uma hora tinha que cair. Algum acidente... O que eu sempre falo dos excavadores, são equipamentos avançados? São, mas são equipamentos. São passíveis de ter falhas mecânicas, como todo e qualquer equipamento. Por mais avançado que eles sejam, ele é passível de ter falha. Eu acredito que o Roswell foi uma falha, eu acredito que o Vaginto pode ser uma falha ou ele foi abatido. Porque eu vi, eu acredito que os Estados Unidos tenham condições de abater esses ovnis. Tem uma filmagem, isso tem quase 10 anos, de um antispacial americano, onde ele estava com a câmera filmando um certo ponto da Terra, onde mostra alguma coisa funcionando na atmosfera, um objeto. De repente, dá um clarão na parte inferior do canto da filmagem, esse é um objeto reto, luminoso, como se ele lembrasse um míssel. E esse objeto, o objeto que estava aqui em cima, assim, no momento que esse míssel está na câmera, está na internet. É a filmagem do ojo espacial. Então, eu acho que há tentativas de abatimento desses objetos nos espaços, sim. Eu analiso, porque eu desde pequeno, desde quando, eu assisti toda a série Star Trek, até quando era preto e branco, desde pequeno. Eu analiso por aí, eu analiso por aí, que há a forma de manter contato, de ir para os mundos onde ninguém mais já mais esteve através desses objetos, como eram missões de pesquisa. O Star Trek é uma missão de pesquisa que durou cinco anos, né? Sim, e agora está aí nos cinemas, com o reboot. Paulo, para a gente finalizar esse vídeo, considerações finais a respeito de Varginha, vinte anos depois. Que foi um caso real, houve um incidente muito sério, estranho, só não tenho certeza se é a natureza ufológica ou não, mas foi completamente fora dos padrões normais. Isso, posso ter certeza, houve um caso estranho lá em Varginha. Ok, pessoal, esse foi mais um vídeo nosso aqui no YouTube Space da Cidade de São Paulo, com a participação do Paulo Alimbo, amigo nosso, ufólogo bastante conceituado aqui no Brasil. E fiquem ligados aí na playlist, pois tem muitos outros vídeos onde nós falamos a respeito de ufologia com a participação dele. Combinado? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e, é claro, participar conosco nos comentários. Combinado? Um grande abraço e até breve. E aí Legenda Adriana Zanotto